É verdade, está no meu livro sim. Há um momento no seu livro em que você cita nomes. Você menciona Lockheed Martin, TRW, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, BAE Systems e Aerospace Corporation como algumas das empresas privadas envolvidas no trabalho com tecnologia alienígena recuperada, certo? É verdade, está no meu livro sim. Você também revela que amostras biológicas alienígenas não-humanas estavam sendo mantidas em Fort Detrick, Maryland. Estavam. Ou foram, ou com a FDA, e foram movidas tantas vezes que suas origens provavelmente foram esquecidas. Elizondo afirma que algumas respostas, e talvez as amostras biológicas, podem ser encontradas no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que supervisiona a FDA e o NIH. Certamente sabemos que muitas dessas amostras foram entregues a especialistas, como o Instituto Nacional de Saúde, NIH e a Administração de Alimentos e Medicamentos, que estão absolutamente sob a autoridade deste edifício. Logicamente, faz sentido que haja pessoas nesse prédio agora que saibam onde estão essas amostras biológicas. A empresa de defesa, o Pentágono e o Departamento de Saúde negam categoricamente as alegações de Elizondo. Ele diz que essas negações só são possíveis porque nunca conseguiu provas para comprovar o envolvimento deles. Suas investigações queriam analisar essas amostras, mas você foi impedido de acessá-las. Sim, fomos. Você percebeu que havia pessoas no Pentágono, na inteligência e na indústria, que não queriam suas investigações de UAPs? Absolutamente. Encontramos forte resistência, e quanto mais investigávamos, mais essa resistência aumentava. Havia elementos que só posso descrever como fundamentalistas religiosos. É um grupo apelidado eufemisticamente de Elite Collins, não é? Há muito se fala que a Elite Collins é um grupo de fanáticos religiosos no Pentágono. Muitos os consideram um mito. Elizondo pensa diferente. Esse grupo está vivo e ativo. Ele existe. Encontrei elementos desse grupo pessoalmente. São guardiões no Pentágono que não querem que o caso UAP seja investigado. Isso está correto, Ross. Há fundamentalistas religiosos no Pentágono, no governo do Zikiru-Orihi e na inteligência. Elizondo relata um encontro com um alto membro dessa chamada Elite Collins. Ele me parou nos corredores do Pentágono. Disse, Você leu sua Bíblia recentemente? Fiquei surpreso com a pergunta. Tipo, eu sei o que a Bíblia diz. O que exatamente você quer dizer? Ele diz, Sabe, estamos lidando com demônios. São seres demoníacos. E não deveríamos olhar para eles. Mas além de motivações religiosas para o sigilo, Elizondo sugere que pode haver considerações geopolíticas em jogo. Os russos e chineses têm naves recuperadas? Não posso falar sobre o que russos, chineses ou outros adversários possam ou não ter. Bem, isso poderia estar motivando nossa preocupação de não querer mostrar nossas cartas. Sempre há preocupação quando um adversário olha algo. É um jogo de gato e rato. Não queremos que os adversários saibam o que temos. E também não queremos que saibam o que não sabemos. Certo? Então, sempre há motivo para não revelar o que sabe. E não sabe ao inimigo. Seja qual for o motivo do suposto acobertamento, Elizondo diz que foi além da burocracia. As pessoas foram ameaçadas, não é? Ah, com certeza. Alguns foram avisados. Se não tomar cuidado, faremos o mesmo que fizemos com os Rosenbergs. Você está acabado. Então, as pessoas são ameaçadas de morte se falarem disso. Claro. E as pessoas dizem, Ah, o governo nunca faria isso. Tente entrar na área 51. Há placas na cerca. Uso de força letal autorizado. Pode-se usar força letal para proteger interesses de segurança nacional. Nós fazemos isso. Elizondo relata obstruções, pedidos negados, planos descartados, ameaças e a recusa em revelar isso ao público, Congresso ou Presidente. Es ótimos. editab quando conseguem affectativas morguhas que não assistivas e comparais a ser no tator. Novamente, Gou definição. Achei Deus. Agora, vamos veremos.